Pessoal, vamos falar sobre o cancelamento do PIX. É isso mesmo que você ouviu, mas não é isso que você entendeu. Vou explicar para você exatamente o que quer dizer com cancelamento do PIX. Na verdade, vamos falar de várias features, de várias características novas que vão vir por aí no PIX. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Helena, o banqueiro anarquista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Quando eu li essa questão, eu já falei, caramba, será que o governo novo vai querer cancelar o PIX? Não, não é isso. Cancelamento parcial do PIX significa devolver uma parte da compra. A possibilidade... Hoje já existe o cancelamento de um PIX. Você mandou um PIX para alguém e deu erro, deu problema, você tem como entrar em contato com o banco e cancelar o PIX. Isso já existe hoje. Agora, o que eles querem aqui é o cancelamento parcial do PIX. Então, por exemplo, a pessoa comprou... Eles usam até esse exemplo aqui. A pessoa comprou dois pares de tênis, mas aí um tem falta. Aí ele quer cancelar só a metade do PIX, porque o outro par de tênis vai ser entregue, coisa e tal. Então, é uma característica nova do PIX, na verdade, que eles estão falando aqui. A possibilidade desse cancelamento do PIX. Não vão cancelar o PIX como um todo. Nem tem como mais, tá? Vou falar para vocês. Aqui, eu já tenho a expectativa que eles têm em alguns anos do PIX ser a modalidade de pagamento mais usada. Já é aqui o que o pessoal mais usa, mais faz referência. Mas a expectativa é que seja realmente a mais usada em muito pouco tempo, para qualquer tipo de pagamento. Faz todo sentido, né? Muito prático, realmente. É aquilo que eu falei para vocês quando eu falei do PIX a primeira vez. Assim, do ponto de vista de você fugir do Estado, para nós, anarcocapitalistas, é terrível. Isso é uma perda de privacidade enorme. No entanto, é muito útil, muito fácil de usar. A gente vai acabar tendo que usar esse tipo de coisa. E, de fato, foi isso que aconteceu. TED-DOC foi lá para trás da rabeira. Quem é que vai fazer um TED ou um DOC hoje? Você pode fazer o PIX, né? E o PIX está aqui entre os primeiros lugares. E aí, o que ela está falando aqui é justamente de que deve ter esse cancelamento parcial de uma compra do PIX. Você fez uma compra, aí está faltando alguma coisa, o cara pode devolver para a sua conta só uma parte. Hoje, ele já pode cancelar tudo. Ele pode cancelar a compra toda, mas ele pode cancelar só uma parte nesse caso, né? E não é só isso. O PIX, segundo o pessoal está falando aqui, é lógico, ele é uma parte do Real Digital. A gente já explicou isso daí, né? Embora o PIX funcione hoje apenas com a moeda real, em tese não é o Real Digital. O Real Digital vai ser uma outra moeda, mas a ideia é que certamente seria uma plataforma muito similar. Isso já está implementado, já funciona. Funciona muito bem, né? E, inclusive, isso é ótimo, como eu já falei para vocês, para ensinar as pessoas a usar criptomoedas. Porque, no final das contas, quando você faz pagamentos com criptomoedas, você faz da exata mesma forma. Tem aquele negócio do QR Code, você aponta a sua carteira com celular, coisa e tal. É a mesma coisa que você faz quando você compra alguma coisa com QR Code, né? Então, o pessoal já está treinando isso. Hoje em dia, todo mundo já sabe, já bota o QR Code, aponta e coisa e tal. E o pessoal está falando aqui que o Real Digital é um dos projetos CBDC. CBDC, vocês sabem, Central Bank Digital Currency, ou seja, moeda digital de banco central. Infelizmente, é o futuro das moedas, tá, gente? Eu não vou enganar vocês, não. Todos os países do mundo vão fazer, vão implementar isso. Já falei isso para vocês. Por que vão implementar isso? Porque para o governo é muito bom. Ele controla tudo, ele controla até quanto você tem na sua carteira, né? Hoje, você pode ir no banco, sacar dinheiro e guardar debaixo do seu colchão. Ninguém vai ficar sabendo. Não tem como o governo saber onde é que está o seu dinheiro. Ali no CBDC, ele está em alguma carteira. Ele sabe onde é que está o seu dinheiro. Ele pode não saber fisicamente onde é que está aquela carteira, aquela chave privada. Mas ele sabe que está ali, né? Enfim, quer você goste, quer você não goste de CBDC, uma coisa é certa. Se prepare, porque vai acontecer, vai existir, né? E também o Roberto Campos Neto está falando sobre a UBC avançar em elaboração da CBDC e estimular a descentralização de custódia digital. Isso é um ponto importante. Por que o PIC está caminhando? Por que o PIC está andando? Por que a gente não tem medo dessas coisas? Porque hoje nós temos a autonomia do Banco Central. Pela primeira vez, o presidente do Banco Central não vai poder ser imediatamente substituído pelo próximo presidente. Então, o Lula vai entrar, tem que conviver dois anos com o Campos Neto como presidente do Banco Central. E aí, lá em 2023, no final de 2023, o início de 2024, eu não tenho certeza. Aí sim, se o Lula ainda for presidente do Brasil, porque eu tenho expectativa de que a gente consiga fazer o impeachment dele antes disso, se ele ainda for presidente do Brasil em 2024, ele vai poder indicar, então, o presidente do Banco Central. Agora, é verdade que vai haver muita tentativa do Lula de quebrar isso, né? O Lula quer acabar com a autonomia do Banco Central, porque, lógico, ele quer torrar dinheiro. O objetivo do Lula é gastança. A gente sabe como é que é ajudar os amigos aí da América Latina. Vai ser uma briga isso. Mas Bolsonaro deixou a coisa bem arranjada aí. Vamos torcer para isso daí dar certo, para realmente a autonomia do Banco Central colar, né? Vamos ver agora realmente se vai acontecer. E o que ele fala aqui é justamente isso. A preocupação que eles têm de trazer, de descentralizar o CBDC, descentralizar a moeda digital do Banco Central. Porque é diferente do Pix, né? O Pix é centralizado. Os CBDCs querem fazer descentralizado, ter custódia em banco e coisa e tal. Eu estou curioso de ver como é que vai ser esse CBDC. De novo, não gosto, tá? Eu, particularmente, não gosto desse tipo de coisa. Mas vamos ver como é que é. É o que eu falo. Mesma coisa que eu falei com o Pix. Pode não gostar, mas é uma ilusão você achar que vai conseguir viver sem isso. Vai acabar sendo obrigado, em algum momento, a fazer esse tipo de pagamento também. O bom, mais uma vez, é que treina as pessoas para o Bitcoin. Vai estar todo mundo treinadinho para o Bitcoin aí, muito em breve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.